E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, até perdi a voz agora, porque cara, ó, tô esses baús aqui pra abrir junto com vocês aqui, não vai ser eu batalhando ao vivo, vou mostrar um repórter Esse replay muito top, como irritar o camarada, como deixar o cara louco, louco, primeiro a gente vai ver o replay, depois a gente vem abrir o baúzinho aqui, entendeu, vamos botar logo pra upar essa paradinha aqui, ó, 10 horas, vamos botar pra upar o de ouro, né, então vamos lá, olha isso galera, cadê, vamos aqui no histórico aqui, ó, essa batalha aqui, olha as cartas do camarada, ó, é, bruxa nível 4, gigante nível 8, fúria, cara, vamos assistir essa brincadeira aqui, e vocês vão ficar doidos Foi muito épico, cara, o camarada, vocês vão ver aí no decorrer da batalha aí como foi, vamos lá, que eu vou tá explicando pra vocês como utilizo esse deck aqui, e como o deck funciona, já trouxe deck de... dessa minha conta aqui pra vocês, mas vamos lá, comecei com a minha lápidzinha ali, né galera Ele tá brotando a bruxa dele, nível 4 lá, carne de pescoço, mas isso aí, vamos lá, ó, aqui atrás eu brotei o meu lava, meu lava é muito bom, meu lava é nível 2, né, show Aí ele veio com tudo ali, ó, tá vendo, veio com o príncipe das trevas, veio bruxa, veio os servos, aquele servozinho é nível 12, galera, ó, minhas flechas não derrubam os servos Olha isso, ó, já levamos tudo ali, ó, conseguimos defender bonito, olha as minhas arqueirinhas, nível 7, pra vocês verem Aí já estamos chegando bonito na torre lá, ó, apesar que ele tem... ele e Chile poderia ter jogado a bolinha de gelo, né, ele preferiu jogar a flecha, levou tudo, show de bola Até aí, mano, tá maneiro, tá bem disputado ali, mas vamos de novo lá Pra vocês verem o que que eu fiz com esse camarada É, ó, a gente é trollado daqui, a gente trola dali, a gente... não joga bem hoje, joga bem no outro e assim vai, né Mas olha isso, ó, gigante nível 8, vocês sabem que gigante nível 8 é pesado, é forte, eu tô vendo com o meu lava aqui atrás, entendeu É troca de tanque, né, ele joga o tanque dele lá, eu jogo o meu tanque aqui, aí ele vem de novo ali com aqueles esqueletinhos ali Eu joguei meu maguinho ali, ó, joguei a minha mosqueteira A bruxa tá focando ali, ó, o mago no gigante, cara, o mago de gelo no gigante ferra o gigante todinho Ah lá, joguei as flechas lá, não adiantou de nada, cara, olha isso Olha lá, tá beleza, vamos focar na bruxinha dele, focamos na bruxinha dele Ele já jogou o gigante dele, ó, agora o gigante tirou a bruxa da jogada Repara que o gigante tá vindo ali na minha lápide, joguei a lápide um pouquinho mais pra direita, né Joguei o mega servo, levei a bruxa dele, show de bola, levei a bruxa Aí agora tá vindo com as caveirinhas todinhas ali, ó, joguei a minha... Minhas arqueirinhas ali por trás, show, tomou bonito O cara não consegue chegar na minha torre Nem com a flecha, que ele tá usando a flecha pra poder defender lá em cima Cara, esse deck é muito top, esse deck é muito pesado, galera De novo, ele tá vindo com tudo, agora vem com fúria, o maluco vem carne de pescoço Joguei a lápidezinha ali, a bruxa detonou tudo, olha isso A bruxa focou no lava, o cavaleiro focou aqui no meu mago, destruímos ele Chegamos com tudo que o meu mega servo destruiu a bruxa Olha agora, galera, olha a torre dele Ele jogou o gigante ali, não sabe o que fazer, tá todo desesperado E ela jogou... Aí jogou aqueles esqueletos todinhos ali Eu joguei de novo o segundo lava, agora tá indo com dois lavas E o mega servo, ele brotou a bruxa lá, olha lá Já focamos na torre, já levamos a torre, oito segundos pra acabar, galera Shark é a lenda, ó, um a zero Olha isso, galera, não encostou na minha torre Joguei a lápidezinha aqui e acabou O camarada com essas cartas não encostou na torre, galera Impressionante, eu tinha que trazer pra vocês, cara Acho que primeira vez que eu ganhei alguém assim Eu sei que tem muita gente que já conseguiu ganhar desse jeito, mas eu não Esse deu muito top Pode copiar essa estratégia pra você copiar esse deck aí, que é muito massa Galera, vamos começar abrindo aqui o baúzinho de... De prata aqui, ó, maguinho E veio o bárbaro de elite, show Vamos lá, agora no baú da madeira Vamos ver se aqui vem coisa boa, 83 de ouro Duas geminhas, né, galera Veio o maguinho e agora Espírito de fogo, né Opa, veio uma x-besta aí, top Agora, galera, vamos ver Se a gente vai ter a mesma sorte Que tivemos na batalha abrindo esse baú gigante aqui Vamos lá, vamos lá É, moleque 1445 de ouro, três cartinhas, olha isso Veio oito corredores Agora veio 18 valquírias, muito bom E, olha isso, 230 bárbaros de elite Tá bom, não veio lendária, tá maneiro Não tem problema Meu deck tá perfeito daquele jeito ali É Isso aí O que eu tenho... Ah, tô com 3 e 100 Tô subindo devagarinho, ó Sou recém level 9, vocês tão vendo ali Então, galera Espero que vocês tenham gostado aí Quem gostou, deixa o like Tamo junto, abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui